Ai que frio, ai que frio, ai que frio, ai que frio Ô Nathan! Oi! Ai que viciado, ele constrói muito rápido Não, não, não Não! Filhão, chegou teu boletim? Meu boletim? É... Fala Nathan É, é, tá aqui 5 em matemática, geografia, inglês, português e história 5 notas 5 Ai parabéns meu filho Pode jogar 5 meses de videogame Mua, seu lindo Ai seus pão com ovo, vou comprar logo a camiseta do meu filho Fala seu manjota Link na descrição Hehehehe Acorda Nathan! Vai surfar? Ô mãe, são 6 da manhã Essa hora que é bom, não tem ninguém na água ainda Mas a gente já surfou ontem É, e vamos hoje de novo Mas não dá pra ir de tarde Dá de tarde, a gente vai de novo Prontinho meninos, já acertei tudinho pra nossa casa nova Casa nova? É, mudamos na semana que vem Ei, não tô sabendo de nada Que história é essa? Ela tá dizendo que a gente vai se mudar na semana que vem Pra onde? Pra casa nova ou das bolas? Mãe, mas você não combinou nada Combinei sim Com quem? Comigo mesmo Hã? Você tá louca? Onde é essa casa? No Rio Ah tá, Rio Tavares Eu sempre gostei desse bairro aqui em Floripa Não, no Rio de Janeiro Melhor eu nem falar pra eles do hipopótamo Ai, chega de estudar por hoje Vai aproveitar a rede Ai, meu... Opa Nem 23 minutos e já vão me atender? Oi Oi, Cláudia É, sou eu, a Bebel É, esse mesmo Que a gente conversa já há 6 meses Ah, não é com você? Então vai passar pra Cybele da manutenção, né? Claro que eu conheço ela Ó, deixa eu ver Eu já falei com ela umas 22 vezes Tira do rosto Cala a boca, moleque Ela até me convidou pro casamento da sobrinha dela Se ela resolveu... Ah, não, não Não conseguiu ainda, não Mas pode passar? Pode passar Que eu quero pedir uma receita nova de bolo pra ela Tchau, Claudinha Oi, oi Oi, Cybele Cybele? Que nome é esse? Fica quieto, moleque Oi, querida É, então Sim, o probleminha do meu celular continua o mesmo Cybele? 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 Caiu Ai, que peninha Não deu nem tempo de eu pedir a receita Ai, compras feitas Ei, ei, minha mãe Tá gorda demais Olha só quanta comida que ela traz Ah, moleque Reparou na minha compra? Cuenta aí que eu vou te mostrar a conta Pra quem é esse Nescau? Fala aí, cara de pau E leite de montão, quem é que bebe de golão? Chocolate, sorvete, lasanha, macarrão? Vai pra onde, meu irmão? Isso tudo que enche o carrinho? É só pro meu lindo filhinho Agora, fala sério, esse mundo é um mistério Alface, água, ricota Ai, até parece chacota E você que me chama de mãe doida Repara bem numa coisa Ele come toda essa lambança E eu é que ganho a pança Esse mundo tá virado, deixa qualquer um pirado Fica suce mamãezinha, você é minha fofinha E gordinha Ah, moleque